Já tá ouvindo! Então é isso aí, vamos! Ao vivo! E aí, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo essa live. Primeiramente, te dar as boas-vindas pra você que estiver assistindo a gravação. Essas lives vão ao ar às 19h, nas sextas-feiras. São as nossas lives onde a gente faz a mentoria de marketing digital, onde a gente fala sobre vários assuntos. Várias etapas do funil de vendas, várias estratégias de vendas, estratégias de conteúdo, enfim. A gente fala sobre vários assuntos. Então hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre etapas de funil de vendas. Especificamente falando de funil de venda da internet mesmo, do digital. A gente ainda usa o termo marketing digital, mas a gente não precisa mais colocar o digital. Porque o marketing agora já pode ser considerado uma coisa só. O marketing offline e o marketing online, eles já são duas coisas que estão totalmente integradas, de alguma forma ou de outra. Então quando você se refere a marketing, você pode se referir apenas a marketing. Não precisa mais dizer marketing digital, que vai estar certo também. Então, te dar as boas-vindas. Muito obrigado pela tua participação, por estar assistindo a live. Fica até o final, porque no final da live eu vou explicar como que eu vou estar disponibilizando o material que vai ser necessário para você entender melhor como que funciona todo o processo de vendas da tua empresa. Ou se você não tem empresa, não trabalha com vendas ainda, não trabalha com negócios. Esse vídeo pode te ajudar muito a ter clareza no momento que você estiver começando a montar o teu negócio. Como que eu vou montar o meu negócio? Como que eu vou começar do nada a vender? Você, claro, vai definir um produto, vai definir um serviço. Mas e aí agora? Como que eu vou fazer para vender isso? Então, acompanha a live, porque durante a live eu vou explicar cada uma das etapas. A gente ainda fala funil de vendas. Na verdade, o termo mudou. O termo agora é a jornada do valor do cliente. Você não faz mais quando você monta uma estrutura de vendas para uma página, para um serviço que você oferece, produto que você vende, você não faz mais um funil de vendas. Você faz uma jornada de valor do cliente. E cada uma dessas etapas de jornada do valor do cliente, eu vou estar falando um pouquinho dessa live. Eu vou tentar falar sobre todas as etapas. Pode ser que a gente, o tempo vai ficar um pouco curto, dependendo do quanto que a gente vai se alongar em cada uma dessas etapas. Para deixar explicado bem, de forma bem clara, tá? Para que você possa realmente aplicar no teu negócio e entender como é que o teu negócio funciona. Porque se você não entende como as vendas acontecem no teu negócio, quais são as etapas que o teu cliente passa até ele comprar de ti? Então, se você não entende exatamente cada etapa, cada conteúdo que a pessoa consumiu até chegar no ponto de vendas, isso não fica tão claro às vezes. E é isso que a gente vai mapear através da jornada do cliente, que é o funil de vendas. Você vai mapear essa jornada e aí vai ser, entendendo ela, como que ela funciona, você vai conseguir pegar trechos separados de cada um desses pontos da tua jornada, do valor do cliente. Você vai poder pegar cada trecho e ver qual deles que está com algum problema, que talvez é aquilo que está interrompendo as tuas vendas. As tuas vendas poderiam estar maiores, você poderia estar vendendo mais, só não estar vendendo mais porque tem algum trecho da tua jornada, do valor do cliente, que está com algum probleminha ali. Então, é isso que a gente vai identificar, você vai entender como que vai funcionar, como que funciona essa sua jornada do valor do cliente. E a partir do momento que você entende como é que ela funciona, você vai conseguir ver, poxa, eu não tenho nenhuma técnica, eu não estou trabalhando para melhorar esse pedacinho aqui da jornada do valor do meu cliente. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou perdendo potenciais clientes por causa de algum detalhezinho que eu estou deixando passar. Então, isso e outras coisas que a gente vai falar hoje. Se você já está assistindo, a gente está transmitindo multiplataforma hoje, TikTok, Instagram, Facebook, transmitindo também pelo Arouba e HMedia. Se você acompanha, pode continuar acompanhando na plataforma da sua preferência, mas pode acontecer de ter conteúdos diferentes em uma plataforma ou outra. Então, acompanha também nas outras plataformas e ativa notificações também, né? Porque quando você ativa notificações, você não perde o conteúdo. E como você imagina, pode imaginar, eu trabalho muito forte aqui o conteúdo de valor mesmo. Que é o conteúdo onde a gente entrega respostas, tá? Eu sempre penso da seguinte forma. Quando eu entrego algum conteúdo, eu penso assim. Como que eu posso entregar esse conteúdo para que seja mais fácil para você aplicar no teu trabalho para ter resultados, sabe? Sem blá, blá, blá. Se é aquela coisa assim de eu falar, ah, você não deve fazer isso. Eu não vou te dizer, ah, você não deve fazer isso. Eu prefiro, pode ser até que algum conteúdo eu digo, né? Ah, não faça isso. Mas a minha preferência, sempre quando eu monto conteúdo, é te explicar o que você deve fazer para te conseguir melhor os resultados. Então, a gente tem uma mensagem aqui. Estão convidando aqui para participar do nosso Circo Portugal Internacional. Não sei. Agradeço o convite. Depois eu vou dar uma conferida, ver o que é. Mas, se você estiver entrando aqui, a gente está transmitindo pelo Facebook também. Estamos compartilhando. E, se você estiver entrando e quiser falar um pouquinho do seu trabalho, faz uma propaganda, diz o que você faz, qual é o valor que você está gerando para o seu cliente, que é o mais importante, né? E, claro, aqui o chimarão, como o nome já diz, é a roda do mateting digital. Quer dizer que, então, é uma conversa, uma coisa mais amigável, onde a gente conversa, a gente troca ideias, onde as pessoas, você pode mandar dúvidas, se você tem, como que eu posso melhorar os meus resultados, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo seguidores, eu não estou conseguindo fazer com que os meus seguidores comprem de mim. Então, manda essas dúvidas. A gente já tem muito conteúdo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no TikTok, tem muito conteúdo que a gente fala sobre várias dessas etapas, como que você pode melhorar cada trechinho ali, da jornada de valor do seu cliente. Mas, se você precisar pedir, manda aí, manda essa pergunta, que a gente vai dar uma atenção também. Então, tomar um gole, chimarão. Aqui à noite é uma criança. Vê se a gente tem mais. Circo Portugal Internacional é um dos maiores circos do mundo. Olha que legal. É circoportugal.fc, mandando mensagem aí pelo TikTok. Então, se você estiver entrando aí, fala um pouco do seu trabalho, fala o que você faz. Vamos gerar um network. Como eu sempre falo, sempre já falei isso em outras oportunidades, nós não podemos se ver como concorrentes. Mesmo que você ofereça o mesmo serviço de outras pessoas, você talvez vê eles como seus concorrentes. Eu entendo, de certa forma, eu também faço esse trabalho, vejo outras pessoas como concorrentes. Mas, a gente precisa entender também o seguinte, que nós todos trabalhamos para facilitar, para oferecer soluções para pessoas. Então, é isso que a gente faz. A gente faz produtos, serviços que resolvem problemas para as pessoas. Você pode até achar que não. Como eu já falei em outras oportunidades, se você tiver uma página de memes, claramente você está resolvendo um problema para as pessoas. E isso tem valor. Isso tem valor. Tanto é que entretenimento, humor, comédia, isso tudo, são coisas que podem se transformar em uma fonte de rendas. Uma fonte de renda. Então, tudo isso é valor. Então, tudo que é valor, a gente fala aqui, a gente comenta aqui. Então, a gente valoriza o trabalho e compartilha o trabalho de todo mundo. E a gente gera essas conexões. A gente faz esse network. Vamos lá, mais um gole aqui. Enquanto que as pessoas vão começando a chegar. E a gente já vai começar a falar sobre a nossa jornada do valor, o nosso funil de vendas, como você prefere chamar. Fica até o final, porque daí no final da live eu vou disponibilizar o painel, que é o painel onde você consegue identificar cada uma dessas etapas da jornada do valor do seu cliente, para você entender onde você precisa melhorar a jornada para conseguir melhorar suas vendas, melhorar... Enfim, a gente vai passar cada uma das etapas aí, porque como eu falei na prévia, no convite que eu fiz no Instagram, quando a gente vê como funil o nosso processo de vendas, a gente vê ele de uma forma muito limitada. A gente pensa assim, o meu funil, o meu objetivo é chegar naquela ponta aqui de baixo, que é onde a gente vende o produto para o cliente. Aí, muitas vezes, a gente acha que ali termina. Na verdade, ali não termina. Ali terminou uma parte, a metade de uma parte de uma etapa. A outra etapa, ela é nesse sentido assim. Ela não é mais um funil. Você vai ter que fazer os seus clientes virem aqui de baixo subindo, tipo subindo uma escada, subindo um moro, subindo... Então, assim, você tem o funil, depois da venda, depois que acontece a venda, tem mais uma etapa, que essa é uma etapa onde muitas empresas estão pecando e estão deixando de fazer negócios, estão perdendo dinheiro, estão perdendo clientes, porque hoje está muito competitivo. Hoje, você tem centenas de pessoas que estão oferecendo o mesmo produto que você, o mesmo serviço, usam um marketing muito parecido com o seu. E se você falha em alguma dessas etapas do seu funil ou da sua escada aí de ascensão do seu cliente, se você falha muito, você está perdendo clientes para os concorrentes. Então, a gente tem aqui... Boa noite, Edith. Está entrando aqui pelo TikTok. Muito boa noite. Se quiser compartilhar, se você tem um negócio próprio ou se você tem alguém da sua família que tem um negócio próprio ou que está pensando em montar um negócio, já apresenta aí para a gente. Convida também para assistir. Se você já estiver assistindo, compartilha. É muito difícil você trabalhar sozinho no seu negócio, né? Geralmente, você tem um sócio ou você tem uma pessoa que seja o seu braço direito. Então, faz o seguinte. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa e convida aquela pessoa para participar, para assistir junto com você. Porque daí vocês vão pensar juntos. Vocês vão consumir esse conteúdo agora que eu vou entregar e aí vocês vão começar a pensar juntos. Ó, ele falou sobre aquilo ali. Como que a gente pode fazer para implementar isso no nosso negócio? Porque assim, tudo que eu vou falar aqui é tudo opcional. Você pode implementar, você não precisa, mas gera vendas, gera resultados. Não é isso que a gente quer? A gente quer crescer. A gente quer que o nosso negócio cresça? Então, a gente precisa ter uma atenção para cada uma dessas etapas. Porque se a gente não tiver, o negócio vai estar muito dependente ou dos clientes que a gente tem e aí você vai estar sempre suscetível a perder esses clientes porque essa jornada do valor do cliente ela engloba algumas etapas dessa jornada a pessoa já se transformou em teu cliente e ela só chegou na metade da jornada. Então assim, se você não fizer essa pessoa chegar no final da jornada dela ela vai sair da sua jornada de valor e vai entrar na jornada de valor de uma outra empresa, de uma concorrente. E aí é aquilo. Ela vai estar encontrando aquilo que ela está procurando naquela empresa e você talvez perder uma oportunidade de negócios, uma oportunidade de mais vendas. Então, a gente precisa ter uma atenção em cada uma dessas etapas. Mesmo que as suas vendas estejam boas, a gente nunca... Eu sempre digo assim, é melhor você ter as ferramentas, ter o conhecimento e não precisar aplicar do que você precisar estar no desespero que não está conseguindo vender, não está conseguindo se manter. O teu negócio está em uma situação meio delicada. Você chega nesse ponto e você não tem as ferramentas e o conhecimento para melhorar. E aí o que vai acontecer? Quando você tentar ir buscar, você vai ir atrás, você vai acabar pagando muito mais caro do que se você tivesse preparado antes. É o que está acontecendo agora na pandemia. As empresas que não se adaptaram, elas estão pagando muito caro agora. Isso se as empresas não fecharam. A gente sabe que tem muitas empresas que estão fechando. Infelizmente, estava olhando a gente fez uma limpeza na página do Instagram removendo algumas contas antigas que estão inativas. Contas não... São contas realmente inativas. São empresas que não estão mais atuando, não estão mais trabalhando. E eu dei uma conferida no Instagram e é muito triste. A gente fica... Olha! A luz! Que se faça a luz! Só que a gente fica muito chateado porque eu sei que tem muitas pessoas que estão me acompanhando agora, que têm a oportunidade de estar participando nessa live, que vão optar em não participar. Só que por não participar, talvez vão estar... Vão estar perdendo um insight, tá? Não é que aqui eu vou ensinar uma coisa assim que é segredo, que nem... Não sei o quê. Posso até falar isso como uma maneira de marketing para atrair pessoas para assistir o conteúdo. Mas assim, não é uma coisa assim que é segredo. Só que, às vezes, você precisa que alguém chegue para te falar ali essas coisas para que gere um insight para que você comece a tomar as decisões para começar a mudar o rumo do teu negócio. E isso aconteceu comigo. Eu tive uma oportunidade de participar de lives também, nesse formato assim, que as pessoas... Que os caras... Os empresários lá, eles foram lá e compartilharam conhecimento, falaram sobre o que eles estavam... As técnicas que eles estavam utilizando que estavam dando certo no negócio deles. uma coisa bem light, bem na boa, sabe? Sem pitch de vendas carregado e não sei o quê. Então, assim, eu optei em participar por aquilo ali. E eu acho... Olha, eu tenho quase certeza que se eu não tivesse participado daquilo lá, eu talvez não teria conseguido dar sequência no meu negócio, especialmente agora em uma pandemia em que tem muitas empresas que acham que não precisam investir em marketing. Ah, porque não é o momento de investir em marketing. Aí que tá. Esse é o momento de investir em marketing. As empresas que se deram conta de que esse é o momento de investir, essas são as empresas que estão se destacando. Por quê? Porque a maioria, o pensamento coletivo é não, eu não posso investir agora porque eu tô mal de dinheiro, não sei o quê. Aí entra aquela questão, você tá mal de dinheiro porque talvez você não investiu o suficiente. Quando eu digo investir, não é assim... Não é... Não precisa contratar ninguém pra... Você pode... você mesmo começar. Eu vou falar aqui algumas coisas que você mesmo pode aplicar que pode melhorar os seus resultados. Mas daí você que vai ocultar. Você vai fazer isso realmente, vai dar essa atenção. Investir em conhecimento também é investir. É, também é investimento. Você não precisa pagar alguém pra fazer. Se você tá numa posição que você pode, é outra situação. Mas se você não tá numa posição, tira o tempinho e aprende um pouquinho mais. Toda, tá. Não precisa muito. Ah, fazer curso, fazer não sei o quê. É bom. Claro que é. Mas não é obrigação. Você não... Ah, preciso fazer um curso pra... Não, se você buscar em conhecimento mesmo, tem que procurar conhecimento nos lugares certos, tá. Tem muito lugar assim que você vai... Então, você precisa realmente tentar escolher, ser bem seletivo na hora de escolher as suas fontes de expiração e tal. Tomar mais uma água daí a gente já começa a falar sobre as etapas do... da nossa jornada do cliente, nosso funil. Eu falo pra caramba, né? Então, assim. No final da live eu vou disponibilizar os arquivos que mostram esse gráfico, tá. Esse passo a passo que eu vou explicar aqui. Então, depois, quando você tiver no final da live que eu vou te passar os materiais, eu vou te mostrar como você pega os materiais, não vai ter check-out, não vai ter que comprar nada, você vai receber os materiais e aí você vai fazer muito mais sentido do que eu tô falando aqui na live. Mas não é nada que... Ah, se eu não tiver o material não vai fazer sentido. Não, vai fazer sentido também e você vai conseguir entender bem. Como eu já expliquei, então. A gente tem ainda aquela concepção de funil de vendas. Funil de vendas termina quando a pessoa compra de tipo. na verdade isso mudou. Na verdade agora é uma jornada. A jornada de valor do cliente. É uma jornada que começa parecido com o funil onde, né, a etapa inicial do funil que eu já vou explicar um pouco melhor. Mas aí a jornada do cliente a pessoa vai indo até chegar no final lá, que também é uma etapa. Nesse meio do caminho, mais ou menos a metade do caminho é quando a pessoa se torna teu cliente. Então quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma metade do caminho ainda pra percorrer. Você precisa fazer as pessoas passar... é tipo um funil de vendas. Você precisa fazer as pessoas passarem pelas etapas de funil de vendas pra você conseguir vender. Se você perder as pessoas em alguma dessas etapas você perdeu a venda. Tá? Então é a mesma coisa nessa jornada de valor do cliente. Você pode até fazer a pessoa chegar na metade do caminho, que é quando você consegue a venda. Mas você tem todo um potencial de aumentar muito mais as suas vendas e alcance e enfim gerar muito mais um faturamento maior pro teu negócio se você continuar fazendo com aquela pessoa chegue no final chegue no final da jornada de valor dele. Como que essa jornada de valor começa? A primeira etapa o primeiro estágio é quando a gente chama de deixa eu pegar aqui o nome certinho é a conscientização conscientizar. Nesse ponto é quando a pessoa sabe que a tua marca existe. Sabe? Ele te viu no ele te viu no Reels ou ele te viu num anúncio você faz anúncios pagos o que mais? No explorar no explorar no For You na For You do... Então assim em qualquer desses lugares aquela pessoa ainda não te conhece não te segue não te acompanha talvez viu um e outro conteúdo seu mas é um momento assim que aquela pessoa te toma consciência de que você existe você como empresa como marca e tal. Então assim que tipo de conteúdo que funciona melhor ali naquele naquele ponto ali? É por isso que eles falam lá marketing de conteúdo nossa é tão importante marketing de conteúdo justamente pra quê? Pra vendas. Então assim talvez você tá criando um conteúdo que não é especificamente fazendo uma oferta ou pitch de venda pra pessoa mas aquele conteúdo tem um papel importante na jornada de valor do cliente que seria essa primeira etapa. Essa primeira etapa geralmente como que a gente faz? Que tipo de conteúdo que funciona bem? Anúncios como eu falei anúncios é o que a maioria das pessoas faz nessa primeira etapa dessa jornada de valor do cliente. A empresa faz um anúncio porque é mais prático faz um anúncio o anúncio aparece na linha do tema das pessoas as pessoas se interessam e aparecem lá e vão lá te seguir no teu perfil mandando boa noite Maria boa noite Maria seja muito bem-vinda e acompanha compartilha também se você trabalha se você tem um negócio próprio se você tem algum sócio convida pra participar aí também. então a gente vai ter essa primeira etapa que é a etapa que a pessoa te conhece conhece teu negócio ela viu teu negócio em algum lugar o legal é você usar ferramentas como o Reels como o próprio TikTok que são ferramentas que tem um alcance muito maior um alcance muito maior de público que ainda não te segue é o alcance viral que eles chamam só que tem alguns conteúdos que funcionam melhor do que outros que ela tá pedindo se eu sou professor não, eu não sou professor mas eu trabalho com marketing é, é, é o que a gente ela pediu se a gente vai falar sobre marketing a gente vai falar sobre as etapas de jornada que um cliente tem até se tornar até uma pessoa te conhecer a tua marca até ela se tornar teu cliente até uma etapa ainda acima dela depois que ela se torna cliente só que sempre falando voltado ao marketing digital né como que como que através do marketing digital você consegue fazer com que aquela pessoa siga aquela jornada lá do valor do cliente e daí aquele cliente lá ele se torna um cliente que compra existir uma vez ou mais vezes como a gente vai ver nas próximas etapas mas então a primeira etapa é quando a pessoa te conhece ela vê que você existe então funciona como eu falei funciona reels funciona muito bem tiktok funciona muito bem o que mais anúncios o explorar usar as hashtags o que que mais pesquisa no google tudo isso faz parte dessa primeira etapa então assim você precisa quando você cria o seu funil de vendas você precisa entender o que que eu tô fazendo dessa primeira etapa pra conquistar conquistar essas pessoas fazer com que essas pessoas conheçam a minha marca o meu trabalho qual o tipo de estratégia que você tá focando aquilo ali se você faz só postagens de vendas você não tem nenhuma então isso já é um detalhe que você precisa prestar atenção se você só trabalha com posts de venda e não trabalha com anúncio não trabalha criando conteúdo de valor que é conteúdo que viraliza que é conteúdo que é tipo conteúdo de dicas quando você tá indo na for you lá e aparece um cara por exemplo se você trabalha com vendas e aparece um cara lá na tua for you que fala assim a for you é o para você do tiktok é o para você do tiktok a for you que eles falam então assim você trabalha com vendas você tá indo lá você chegou num post que diz assim cara como você pode sei lá vou inventar um negócio como você pode dobrar suas vendas usando essa ferramenta chamou a tua atenção por quê? porque ele criou um conteúdo pro público alvo dele que ele oferece um serviço ou um produto que ajuda empreendedores ou empresas a melhorar as vendas talvez é uma empresa de marketing digital pode ser ou alguém que ensina a renda extra também mas assim ele criou um conteúdo que desperta atenção no público alvo dele e que é um conteúdo que viraliza fácil que são esses de dicas e tal então assim ok essa é a primeira etapa então assim quando você cria conteúdo você precisa pensar que tipo de conteúdo eu tô utilizando nessa primeira etapa se eu não tô usando nenhuma estratégia então o meu funil de venda já tá quebrado porque eu não tenho funil de vendas é aquilo assim então pro funil de vendas funcionar você precisa ter a parte de cima aqui com várias pessoas entrando no teu funil se você tem um funil de vendas que não tem pessoas entrando constantemente você não vai ter um fluxo de caixa você não vai estar gerando vendas as vendas que você tá gerando talvez são vendas de clientes pessoas que já compraram de ti que aí é uma etapa mais à frente que a gente vai falar também então assim aquela etapa tá ok pra ti tá funcionando se é um cliente que tá comprando mais vezes de ti depois que a gente falar naquela etapa você vai entender mas se se você não tá utilizando uma estratégia que faça com que mais pessoas entrem no teu perfil mais pessoas começam a te seguir que é o que muita gente pergunta é o que muita gente é até a maioria das pessoas quando entram em contato eles não eles não entendem essas etapas então eles assim eles querem mais vendas só que assim tá mas o teu problema tá lá nas vendas ou o teu problema talvez não tá no tráfego não tá entrando poucas pessoas mas as tuas vendas seriam a marca é talvez não tem poucas pessoas conhecendo a tua marca será que é esse realmente o problema o teu problema é lá na vendas nas vendas mesmo sei lá calcula de 10 pessoas que entram em contato contigo quantas vendas você tá fechando sei lá calcula aí metade tá fechando em vendas ou metade 50% de conversão naquela base ali no funil é é um valor aí você tem que pensar assim ok mas eu não tô conseguindo aumentar essas vendas o que que eu faço talvez você chegou num limiar quer dizer o que? quer dizer que cada 10 pessoas que entram em contato você não consegue fechar mais que 5 vendas existe isso sabe tem formas tem cada etapa você vai chegar num limite assim que você vê não eu não consigo aumentar mais que isso aí claro tem estratégias que você pode aplicar mas vai chegar num momento assim que vai ter muita dificuldade de aprimorar de melhorar aquela etapa ali talvez essa já seja uma que etapa que não tem muito como melhorar mas aí o que que você pode fazer? coloca mais pessoas entrando no teu funil joga mais gente lá dentro do teu funil é tipo assim porque calcula o seguinte de cada 10 pessoas que entraram no teu DM 5 compraram tá mas quantas pessoas que estão entrando nessa primeira etapa do teu funil que é o que é a conscientização você vai olhar no teu analytics lá nos teus nos teus números poxa tem sei lá a gente falou em falou em 10 10 pessoas digamos que tem 15 pessoas 15 visitas de 15 visitas 10 te chamam na DM 5 vendem poxa são números altos são números muito bons então o teu problema não tá nas vendas ali teu problema é que tá entrando pouca gente só 100 visitas você precisa ter mais visitas falou 15 visitas ah 15 é enfim tá você precisa ter mais visitas esse que é o ponto a maioria dos problemas das pessoas é falta de tráfego tem falta de tráfego só que a pessoa não olha números não acompanha então assim já fica de olho olha lá você tem estratégia que tá aumentando tráfego porque assim essa primeira é fundamental se tiver um pouco tráfego ali já vai ter poucas vendas vai ter poucas vendas a não ser que sejam clientes recorrentes tomar mais um Chima sobre estratégias tem a roda do marketing é sobre tem a gente lá no no Instagram no Facebook então a gente tem um episódio uma live especial que a gente falou sobre estratégias pra aumentar tráfego pras páginas então se a gente fez um episódio especial então a gente não vai entrar em maiores detalhes aqui deixa eu ver o que mais o que mais é desempenho é trabalhar com vendas amém vou começar a colocar em prática trabalhar é a questão de trabalhar com vendas é que a gente precisa ter um um olhar estratégico sobre todo todo o processo de vendas você precisa entender como que a tua venda aconteceu de onde que aquela pessoa veio como que aquela pessoa te conheceu se você entende o trajeto que aquela pessoa percorreu já fica mais claro pra ti que você tem você precisa fazer com que outras pessoas passem pelo mesmo trajeto porque se funcionou pra um tem chance de funcionar pra outros tem chance não estou dizendo que é garantido mas então por isso que é tão importante essa jornada do valor do cliente e por isso que é importante mapear ela por isso que no final da live vou estar disponibilizando esse mapa pra que você tenha esse mapa pra fazer por conta própria lá mesmo entender quais são as etapas das suas vendas ali que talvez está que está com algum problema mas geralmente o problema já começa ali pouco tráfego na página então a gente tem tem outros conteúdos tem outro episódio lá da Roda do Matting que a gente fala a respeito disso vamos para o próximo então engajamento aí a gente passa para uma próxima etapa ok aquela pessoa já sabe que você existe próxima etapa que o teu potencial cliente tem que passar ele precisa começar a engajar com você esse negócio de achar que a pessoa vai cair do anúncio direto no check out olha não estou dizendo que não dá dá sim converte mas de cada sei lá 100 pessoas que entra lá no teu check out uma vai comprar aí você está gastando você está investindo em tráfego pago você faz as contas se você já trabalhou com tráfego pago para levar 100 pessoas lá no teu check out quanto que você está gastando quanto que quanto que está e às vezes nem assim você está levando um monte de gente direto lá para o teu check out e as pessoas não vão comprar por quê? porque aquelas pessoas ainda não engajaram contigo então é aí que entra a outra estratégia tem estratégias de conteúdo que são para engajamento você precisa primeiro começar a engajar com aquelas pessoas aí entra entra tudo entra o que a gente falou na última live que é humanização de marca uso de stories fazer lives também é uma maneira de engajar que mais engajamento deixa eu ver se eu tenho alguns exemplos que eu anotei aqui quando a pessoa acessou teu blog se você tem um blog e ela leu o conteúdo do teu blog isso também já é uma forma de engajamento ela começou a engajar se ela leu o conteúdo que você postou no teu feed e o conteúdo for bom já é uma forma de engajar também mesmo que ela não deixou comentário não deixou sei lá não deixou um curtir mas ela entrou lá ela já está começando a engajar contigo porque aqueles cliques que ela está soltando lá nas tuas páginas todas as redes sociais eles monitoram eles sabem eles sabem o que tu faz aí nossa se bobear eu estou falando o nome do aplicativo dos concorrentes aqui e vai me derrubar a live eles sabem tudo o que está acontecendo então assim você precisa fazer com que as pessoas engajem não estou dizendo que não vai vender sem sem essa etapa mas é muito mais fácil você vender para pessoas com quem você já engajou é o que a gente já comentou em outros conteúdos quando você começa a ter um relacionamento com as pessoas elas ficam muito mais propensas fica muito mais fácil elas confiam é isso aí gerar confiança entre todas essas questões o que mais aqui é assistir um vídeo isso tudo faz parte de engajamento é quando a pessoa começa a engajar com o teu conteúdo até aquele ponto ali a pessoa não necessariamente está te seguindo ela simplesmente engajou contigo ela entrou no teu perfil a primeira etapa como eu falei que é conscientização quer dizer que ela viu algum conteúdo teu segunda etapa engajamento quer dizer que ela já entrou no teu perfil visitando no teu perfil já é uma forma de engajamento aí o que você pode analisar por exemplo assim você conseguiu vender um produto lá para aquela pessoa você pode perguntar para ela de onde ela te conheceu você pode perguntar para ela quais foram os conteúdos que ela assistiu que levaram ela a tomar aquela decisão cara, isso é você já está montando um mapa você já está porque no momento que você pede para a pessoa ah, mas que tipo de conteúdo que você gosta de ver aqui isso é uma forma da gente entender o que está levando as pessoas a comprar de ti por quê? porque o que é o conteúdo que está engajando é o conteúdo que vai te gerar vendas então assim se o teu engajamento está baixo as suas vendas lá você não vai talvez conseguir melhorar elas porque o teu engajamento está baixo então é aquilo o teu funil talvez já está quebrado no tráfego poucas visitas talvez já está quebrado no engajamento porque você só faz pitch de venda não tem conteúdo lá que engaja que seja conversa com as pessoas que você está gerando confiança que você está transmitindo autoridade através de conteúdos lá que mostram que você entende do assunto então assim ah, mas eu vendo sei lá você vai dizer assim que vendo um produto que é um produto pronto não sei o que isso aqui é com tudo se você vende batom a forma de engajar com as pessoas é o que as blogueiras fazem elas ensinam maquiagem isso é engajamento isso leva a vendas por isso que eu quem trabalha com roupa tem aqui quatro estações cada estação muda outono outono-inverno muda a moda é a moda vai mudando então toda vez que mudar a estação você tem conteúdo para dar dicas sobre não só apostar a roupa que vende é tipo a roupa da estação fala um pouco isso é ideia de conteúdo de como usar se te faltar ideia de conteúdo só vasculha o meu perfil aí no instagram não sabe que engajar mais com o público que entra é então essa é a questão engajamento só que daí tem métricas também ali porque assim como eu falei você pode mapear faz um mapa acompanha o teu cliente entende do teu perguntando pode perguntar para o cliente mesmo quais as etapas que ele percureu até ele chegar num ponto que ele comprou de ti eu comprei de ti através de uma live que você fez então você já entendeu live faz parte dessa etapa de engajamento então você já entendeu que live é uma coisa que vale a pena você investir porque o teu cliente falou que comprou de ti por causa da live que decidiu comprar eu por exemplo já teve casos de pessoas que falaram para mim que compraram que resolveram fechar negócio porque viram uns stories viram eu falando sobre um pouco do meu trabalho então assim são coisas que geram engajamento que eu sei através dos depoimentos que ajudaram na decisão de compra daquela pessoa então assim eu sei sabe são coisas assim são a gente geralmente eu sempre falo sobre isso também nessa jornada no funil de vendas um dos erros mais comuns das empresas é tentar consertar o que não está quebrado porque daí como eu falei talvez o problema seja na primeira etapa do funil o que a empresa vai fazer ele acha que tem que jogar mais gente lá dentro e vai jogando e vai jogando e aí está lotando de acessos a tua página mas ainda assim não está melhorando as vendas por quê? porque o problema não era nessa primeira etapa não era o problema ali o problema era no engajamento o problema era nas próximas etapas que eu vou te mostrar agora sabe o problema você tem que identificar identifica onde está o problema e aí como que identifica falando com os seus clientes vendo qual o conteúdo está engajando mais a importância do engajamento a engajamento é importante para que o conteúdo seja entregue para os seguidores não sei o quê é é importante também mas influencia diretamente nas suas vendas então você não vai criar só conteúdo porque estão falando que é a moda da estação a moda agora dos marketeiros é falar que tem que criar conteúdo a gente só fala porque é o que funciona é o que gera engajamento e o engajamento que gera vendas falando sobre o quê? estamos falando sobre marketing digital jornada de valor do cliente cada uma das etapas de jornada do valor que você pode chamar de funil de vendas também então a gente está falando essa gravação a gravação vai ficar disponível então depois quiser ver a gravação e assistir as primeiras etapas que agora a gente vai falar sobre a etapa de inscrever-se subscribe isso aqui inscrever seria a terceira etapa da nossa jornada essa etapa ali ela tem várias várias maneiras diferentes de das pessoas se inscreverem pode ser se for no canal no youtube ou outras redes sociais a pessoa vai te seguir a pessoa vai se inscrever a pessoa vai ativar a notificação alguma coisa nesse sentido se você trabalha e-mail marketing a pessoa vai se inscrever na tua newsletter lá para receber os teus conteúdos se for no blog da mesma forma a pessoa vai assinar o teu blog ou vai assinar a tua newsletter então assim a pessoa já chegou num ponto assim que ela já passou pela primeira etapa que é conscientização ela sabe que você existe segunda etapa engajou com você quer dizer o que? quer dizer que viu que tem valor no teu conteúdo no que tu apresenta que a pessoa vale a pena acompanhar esse perfil e a terceira etapa mais uma etapa você tem que fazer as pessoas passar por essas etapas aí que seria então subscribe vai ter casos vai ter pessoas que vão ver você e já vão direto comprar mas é muito difícil ainda mais hoje em dia internet e etc é muito difícil provavelmente alguém que está procurando algo específico algum tipo ou era alguém que estava procurando alguma coisa específica mas mesmo assim mesmo a pessoa que já está que vai no google a pessoa vai no google já sabe o que quer comprar e aí vê vê a tua marca lá a tua empresa essa pessoa entrou no teu site quando ela começar a ver os teus conteúdos e entrar nos teus perfis nas redes sociais já é engajamento então já é já faz parte dessa etapa de engajamento mesmo que ela já estava com intenção de compra mas ela vai ela necessariamente vai ter que passar para essas etapas essas etapas aqui se não tem site entra no instagram se não tiver site entra no instagram e compra de ti pelo dm pelo enfim mas ela vai olhar mas ela vai ver ela vai ver quem você é ela vai ver que nem eu falei a pessoa talvez me seguiu recentemente e aí começou a olhar um e outro conteúdo e era uma pessoa que talvez estava procurando estava precisando de alguma coisa nesse sentido e sentiu confiança através do conteúdo através do e aí pensou não vou conversar com aquela pessoa chamou no direct para conversar daqui a pouco voltou lá olhou mais alguns stories para ver para tentar entender melhor quem é aquela pessoa pesquisou se já não respondeu o direct ali já fica com o pé atrás porque ninguém é muito golpe o que que acontece se essa pessoa foi nos seus comentários nas suas postagens e vê assim que tu só tem conteúdo de vendas não tem conteúdo que gera valor que gera engajamento que gera conversas a pessoa chegou lá ela não vai ter como saber sabe ou pior tem muito comentário sem resposta perdeu a venda tem gente que pergunta qual o valor e a pessoa não responde nos comentários qual o valor vou mandar no direct mesmo que mande pelo direct mas ali no comentário não colocou nada está escondendo por que a pessoa que entrar e vê que ela não respondeu o comentário já vai ficar é sei lá eu digo assim ah não puder falar o valor mas então justifica diz assim ah o valor depende a gente precisa fazer um orçamento avaliar isso isso aquilo aquilo não sei o que ah se você é de forma mas responde comentário ah se você é de forma da cidade tem que outra coisa a mesma pessoa te mandou a mesma pergunta em duas postagens diferentes responde as duas porque como eu falei etapa de engajamento quando tiver alguém considerando comprar de ti ele pode cair numa postagem e não na outra então assim é a mesma pergunta a mesma pessoa responde as duas não tem problema então assim engajamento próxima etapa então a gente já está falando de inscrever-se então a pessoa já está te seguindo começa a te seguir e tal porque ela quer saber mais de ti está interessada no teu conteúdo então assim a partir desse momento que a pessoa se inscreveu é muito mais fácil de você fazer a oferta para ela para converter para converter aquela oferta em venda para vender um produto um serviço porque aquela pessoa já está te acompanhando porque ela viu algum valor no que tu oferece alguma coisa algum motivo ela tem para estar te seguindo se não tiver motivos ainda volta uma etapa engajamento tem que fazer aquela pessoa engajar para daí justificar a inscrição dela justificar ela estar te acompanhando e aí então não tem muito segredo essa etapa essa terceira etapa da jornada é isso aí é em se inscrever é uma coisa que geralmente acontece através de um clique um preenchimento no formulário e está pronto mas é uma etapa importante também do funil de vendas ou da jornada do valor do cliente próxima etapa a gente tem agora conversão essa etapa conversão como o nome já diz é venda então você fecha a primeira venda ali eu estou te explicando cada uma das etapas você já tem na tua já está na tua mente qual que é o que você está fazendo de estratégia em cada uma dessas etapas então assim a próxima etapa de converter é venda como que você faz a venda você faz a venda através de através de oferta pitch de venda tipo fez um conteúdo chegou lá no final olha estou oferecendo um desconto disso não sei o que não sei o que aí beleza se aquela pessoa já engajou o suficiente contigo e já tem confiança não sei o que ela vai comprar de ti então quarta etapa vendas conversão fechou você atingiu aí naquele funil aquele modelo antigo antiquado de funil você vai pensar assim pô cheguei na minha meta que a minha meta é vender aí que a gente se engana é aí que muita empresa se engana é muita muita empresa está fechando por causa disso é justamente porque deixa eu só dar uma espéada a facebook se não tem ninguém mandando recado que eu esqueci do facebook mas é aí que muita empresa se engana é aí que muita empresa falha eles acreditam que chegou na parte da venda a conversão termina por aí faz às vezes um pós-venda para acompanhar ver como é que está às vezes nem pós-venda não faz pós-venda já faz parte da próxima etapa que seria encantar encantar é quando você através do produto ou serviço que você entregou para o seu cliente você precisa ter alguma coisa que encante essa é a quinta etapa tem que ter alguma coisa para encantar ele para ele seguir a jornada do cliente do valor do cliente se você não tiver nada ali sua jornada terminou e você está perdendo dinheiro é simples assim não tiver nada ali a jornada do teu cliente terminou ali e aí claro pode ser que você vai gerar mais vendas mas é muito difícil você não gerar mais vendas se você não encantar o teu cliente uma das maneiras mais fáceis de encantar o teu cliente é você oferecer um serviço muito bom um serviço muito foda ou um produto que é muito bom um produto que é incrível se o teu serviço o teu produto já não for muito bom muito legal então aconteceu o que eu falei interrompeu a jornada do teu cliente então te concentra nessa quinta etapa encantar pensa em maneiras como que tu pode encantar o teu cliente pra ele continuar a jornada de valor pra ele não interromper a jornada ali porque assim é importante que você faça isso porque você já sabe se você tiver pesquisado estudado um pouco você sabe que tem muita gente que fala que é muito mais fácil de você vender pra alguém que já te comprou de ti então não é não sou só eu que estou te falando você já tem muitas pesquisas e tal você sabe que é mais fácil você vender pra alguém que já comprou de ti a não ser que teu produto e serviço não está legal aí você tem que esquecer a tua jornada de cliente por enquanto até o funil e aprimorar primeiro o produto ou serviço pra depois voltar e começar a trabalhar nessas etapas aí da jornada do valor do cliente fechamos então quinta etapa encantar então pensa em maneiras de como você pode encantar o teu cliente não só oferecendo produto e serviço bom que isso é obrigatório mas outras maneiras e de que outra forma eu posso encantar o meu cliente então beleza começa a pensar aí aí a gente chega na sexta etapa a sexta etapa é acender acender é quando o cliente se encantou com a tua marca o teu produto o teu serviço e aí ele resolve fazer o que? comprar um outro produto outro serviço eu sei que tem muitos casos assim de empresas empreendedores e tal que não tem um outro serviço pra oferecer mas não precisa ser um outro serviço pode ser o mesmo serviço e a pessoa comprar de ti mais vezes isso já é uma forma de acender acender nada mais é do que você fazer tipo um upsell o upsell já é uma forma automática de acender a pessoa ao próximo nível quando você faz o upsell pra quem não pega muitos termos de marketing é quando você vende o primeiro produto e aí você faz uma segunda oferta de uma outra coisa que é relacionada aquilo ali é uma oferta de upsell que é pra aumentar suas vendas um potencializador de vendas então assim essa sexta etapa acender acender teu objetivo é fazer com que a pessoa compre cada vez mais de ti então a pessoa já é teu cliente ela já se encantou quinta etapa se encantou sexta etapa acender ela vai acender ao ponto que ela vai se tornar um comprador recorrente teu quer dizer o que lançou um produto aquela pessoa vai lá e compra lançou um outro serviço aquela pessoa vai lá e compra de novo então assim por isso que eu digo essa é uma etapa mega importante e tem muita empresa que tá que tá negligenciando essa da quinta etapa em diante as empresas tão negligenciando muito e aí chega um covid da vida tá fechando as empresas então como eu falei é muito triste eu chegar no meu no meu instagram lá e ver empresas de de tempos atrás que a gente que começaram a seguir que a gente começou a engajar e aí tu vê que aquelas empresas param simplesmente parou parou fechou a gente não tem certeza também do que aconteceu talvez só mudou o nome mudou o instagram mas assim tem tá a gente sabe tem números se você pesquisar aí o número de empresas que fecham a cada ano é pra cada a gente fez né a gente levantou esses números pra cada três empresas novas duas estão fechando tá então é é número gente é muita gente que tá fechando e é é isso aqui sabe tá faltando encantar as pessoas tá faltando acender elas pra elas tornarem compradores decorrentes e assim a estratégia aqui é essa é você fazer um outro produto ou outro serviço que atenda as necessidades do teu cliente quem melhor pra te dizer o que criar é o teu cliente é a pessoa que comprou de ti através você estudar as necessidades dele você vai desenvolvendo mais produtos e mais serviços pra vender e aí você vai acendendo ele pro próximo nível que próximo nível a gente chegou então na etapa 6 próxima etapa etapa 7 advogar aí tem muita gente que já para ali também acendeu o cliente acha que parou por ali não tem advogar sétima etapa advogar nada mais seria o que é quando você pede pra pessoa deixar um comentário um feedback você pede pra pessoa dar um depoimento pra compartilhar um depoimento do produto ou do serviço que ela está usando tá então tem várias formas que você pode fazer as pessoas advogarem pra você se tornarem tipo um advogado uma pessoa que se torna um defensor da marca defensor da marca ainda vem um pouco mas é mais ou menos por aí é uma pessoa que se torna um defensor da tua marca pessoa que vai estar deixando um comentário positivo então assim é muito importante também essa etapa porque são essas pessoas que vão chegar nos comentários das tuas publicações e vão te elogiar que vão te marcar talvez lá e vão compartilhar que vão ainda não nessa etapa não vão promover tua marca mas nessa etapa vão deixar classificações positivas no face deixar depoimento são pessoas assim que vão realmente defender a tua marca então você precisa pensar como que eu vou fazer pra essas pessoas chegarem nessa etapa tá então ah eu preciso oferecer um serviço um produto bom não isso é a etapa anterior é a quinta é a quinta etapa que é o que é o excite que seria encantar a pessoa encantou a pessoa pra ela se tornar um comprador recorrente agora o objetivo não é mais esse fazer com que aquela pessoa se compre cada vez mais não aquela pessoa porque sempre vai ter um limite a pessoa vai comprar 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 tem um limite e aí chegando naquele limite a pessoa vai parar de comprar você vai pensar poxa aquela pessoa parou de comprar mas assim aquela pessoa ainda pode fazer muita coisa por ti então seria o que? advocate seria então advogar pra tua marca que aí aquela pessoa vai deixar comentários positivos e deixar deixar o feedback positivo na tua página e através daquilo ali você pode estar gerando mais vendas por quê? porque vai ter pessoas que vão estar começando a engajar com a tua marca que vão estar prestando atenção nisso aí pra elas isso aí é muito importante então entendeu como é uma coisa cíclica por isso que eles falam que é uma jornada não é mais um funil é uma jornada que ela vai indo levando a pessoa até lá em cima e aquela pessoa que tá lá em cima vai ajudando a entrar mais pessoas nas outras etapas então a gente chegou a divulgar então a questão é essa a questão é essa aí é se pensar em maneiras de como incentivar as pessoas a deixar comentários aí tem campanhas né campanhas por exemplo assim eu já tô fazendo o email marketing pra uma empresa que a gente faz uma campanha pra coletar feedback coletar comentários coletar avaliações e aí a gente ainda manda um desconto pra aquelas pessoas que deixam avaliações então eu digo porque assim é uma forma de agradecimento a gente o que mais a gente poderia fazer aí é a pergunta que eu te faço o que mais você poderia fazer pra agradecer aquelas pessoas que tão comentando que tão te sabe exaltando a tua marca teu serviço o que que você pode fazer pra que aquela pessoa continue fazendo aquilo pra que outras pessoas que compraram de ti façam aquilo também porque eles vão ver que tá acontecendo aquilo ali talvez você criou uma comunidade exclusiva criou uma comunidade exclusiva só pra só pra clientes clientes VIP né porque aquilo ali já é é cliente VIP é uma pessoa que já comprou muitas vezes de você você pode colocá-la num patamar de cliente VIP e fazer alguma coisa é programa de fidelidade beleza então qual que é a próxima etapa a última etapa dessa jornada uma, duas, três, quatro, cinco, seis vamos revisar conscientizar engajar se inscrever converter que seria a pessoa comprar de ti encantar acender que é a pessoa comprar mais vezes advogar deixar revios comentários positivos e por fim promover aí você conseguir levar uma pessoa até aquela etapa da jornada do cliente que é promover aí você chegou num nível top porque aquela pessoa vai começar a promover o teu produto o teu serviço vai estar te ajudando ela vai estar não é só um marketing gratuito é o melhor é um dos melhores marketing que tem que é o que é a prova social que é aquela pessoa que já comprou ela sabe o teu produto sabe que funciona sabe que é bom e aí ela vai começar a promover e aí você pode criar uma estratégia pra incentivar essas pessoas a chegar naquele ponto ali como que eles fazem isso a gente tem marketing de afiliados a gente tem muitas empresas que disponibilizam links links que você usa que você ganha comissão isso são formas de dessa etapa ali que é promover então no momento que você chegar ali você pode pensar em alguma alguma forma como que eu posso pareceu uma mensagem aqui se tiver alguém mandando mensagem lembra de mandar pela página se tiver mandando por algum compartilhamento talvez eu não a gente não consegue localizar a mensagem não, eu acho que é não, tá mas enfim acho que ficou bem claro né essas etapas aí voltando aqui então promover então é a etapa final é até ali que você tem precisa tentar levar os seus clientes então seria como se a gente levar então analisar da forma como que a gente fala que é funil de vendas então a gente tem a parte superior que é conscientizar depois vem engajar a pessoa começa a engajar por final a pessoa se inscreve e mais o finalzinho a pessoa compra de ti essa é a primeira etapa do funil aí tem a escadinha que é um tipo um funil invertido funil invertido a base dele vai ser todas as pessoas que compraram que são teu cliente então você vai ter que fazer aquela pessoa subir a escadinha como que ela sobe a escadinha ela vai você vai encantar ela através do produto serviço e outras formas de encantar pensa assim como que eu vou encantar aquela pessoa aí ela vai acender essa pessoa vai acender quer dizer que ela vai ela vai comprar cada vez mais de ti mais produtos mais serviços vai se tornar uma pessoa de compra decorrente se você ainda não tem nenhuma outra oferta que você pode fazer não tem problema mas começa a pensar nisso aí começa a pensar como eu falei a melhor a melhor fonte de pesquisa para você bolar novos produtos e serviços é as pessoas que já chegaram naquele no finalzinho do teu funil que são as pessoas que já são teus clientes beleza acendeu começou a acender advogar as pessoas começaram então deixar comentários positivos avaliações lá no facebook comentários positivos e por fim topo da montanha é o promover o promotor de marca você já deve ter ouvido ouvido falar desse termo o promotor de marca seu objetivo é levar uma pessoa até aquele ponto lá você não vai conseguir levar todo mundo lá é tipo um funil de vendas você não vai conseguir fazer todo mundo descer o teu funil de vendas até o final mas o teu objetivo é sempre tentar melhorar cada uma das etapas pra que? pra que você tenha consiga ter um negócio cada vez mais orientável e claro que você ajude cada vez mais pessoas assumindo realmente que o teu produto que o teu oferece esse teu serviço é realmente uma coisa muito boa então assim você busca maneiras de otimizar cada etapa e vai levando as pessoas acompanha elas até cada uma das etapas até ela chegar lá no final que ela se torna o promotor e aí pensa uma estratégia pra incentivar aquela pessoa a ser o teu promotor a promover a tua marca e aí aquela pessoa vai te ajudar a trazer pessoas que vão começar pela base lá da tua jornada do cliente que vão começar lá também vão começar imagina só a conscientização conscientização da tua marca já vai ser de uma forma positiva porque aquela pessoa teve consciência da tua marca através de uma recomendação de uma pessoa que ela conhece então por isso que marketing de influencer funciona também porque os influenciadores eles tem eles já geraram uma confiança muito grande com a base de fãs deles seguidores então quando eles recomendam alguma coisa pros seguidores aí os seguidores entram naquela primeira etapa que é conscientização tipo um blogueiro lá falou sobre um produto aí é conscientização você sabe que aquele produto existe você entrou na página daquela marca você vai lá na página e aí você começa a engajar como eu falei engajar não necessariamente é curtir comentar não sei o que você simplesmente clicar pra olhar uma imagem acessando o perfil já é uma forma de engajamento então assim o pessoal entrou engajou e aí a partir dali ela se inscreve e aí depois ela compra então acho que de uma forma que horas a gente ó fechou nossa tempo recorde hoje temos 5 minutos restantes aí pra se você tiver alguma dúvida ficou alguma dúvida sobre cada uma dessas etapas manda aí como eu falei final final aqui da live eu ia falar então como que porque assim tudo isso aqui é um mapa que você monta e aí você vai anotar anotar aí no seu seu computador mesmo o que você tá fazendo em cada uma dessas etapas você precisa ter estratégias em cada uma dessas se você quiser melhorar seus resultados então assim eu vou te mandar esse mapa pra como que a gente vai fazer você vai tirar um print vou fazer pose pro print agora prepara o print shima shima prepara o print tira o print e compartilha em qualquer uma das suas redes sociais marcando a página da HMedia que tiver lá seja TikTok seja Instagram Facebook compartilha o print em alguma das suas páginas e aí através daquele compartilhamento eu vou ver que você marcou eu vou pegar e vou te mandar pelo pelo direct lá mensagem mesmo talvez não hoje não vou conseguir hoje dependendo do horário que a gente agora fechar mas amanhã sem falta eu vou te mandar o conteúdo aí você se você tiver dúvida faz o que volta e assiste a live com mais calma e tal pra você entender um pouquinho melhor então aqui a botique BLF mandando muito bacana o conteúdo obrigado por participar da live e vamos então pro print então se você já tirou não tem problemas foi print foi? posso? foi tá foi print então então assim compartilha nas suas redes sociais marca lá Iagamedia pode usar os GIFs da Iagamedia se você estiver postando no Instagram No Instagram tem os gifzinhos Você pesquisa lá EH Media vai aparecer uns mini eu Uns mini mim Que vão estar fazendo umas dancinhas e tal Você posta lá, marca e amanhã eu te mando Esse mapa aqui Que é a mapa da jornada do cliente A gente tem alguns minutos ainda restantes Se tiver alguma dúvida sobre essas etapas aqui Quer aproveitar agora Para tirar as dúvidas Como é que funciona? Conscientizar, engajar Inscrever Converter Às vezes quando a pessoa converte Ela não chega no ponto de encantar Ela não se encanta Ela não fica encantada o suficiente Para comprar mais de ti O que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai voltar a uma etapa que é engajar Ela vai continuar engajando contigo Até ela chegar lá e converter de novo E aí sim Ela vai converter, depois ela vai encantar E aí ela vai começar a A comprar cada vez mais Porque nem todo mundo chega a promover É, nem todo mundo vai ir Como eu falei Parece muito fácil, né? Tipo, ah, uma jornada que a pessoa segue Mas o que acontece muitas vezes Não quer dizer que ela não vai comprar Que a pessoa vai até um ponto e para Ou a pessoa vai em outro e para ou volta Sabe? A pessoa não se encantou com o teu produto ou serviço Então ela continua inscrito Mas ela parou de comprar de ti Então agora o que eu vou fazer para encantar? Então quando você tem esse mapa Sabe? É uma coisa que é visível Você entende muito mais fácil isso Eu preciso fazer aquela pessoa se encantar Aquela pessoa comprar mais E aí depois eu preciso pensar Como que eu vou transformar ela em um advogado da marca Um advogar da marca E como que eu vou fazer essa pessoa me promover depois Tem cada uma dessas etapas E aí é aquilo Como eu sempre falo Tudo isso é absolutamente opcional Cada um faz da forma como vem fazendo isso Está gerando resultados da forma como está fazendo Mas é bem possível que você já tenha Estratégias como essa Você só não se dava conta De que isso fazia parte de uma jornada Tão bem elaborada assim Que é realmente uma jornada E o importante é você acompanhar O teu potencial cliente durante essa jornada Por isso que a tua presença nas redes sociais é importante Porque quando você está presente Além de gerar tudo aquilo que a gente já falou Que é a autoridade Confiança Além de você estar gerando tudo isso aí Você vai estar engajando com as pessoas também Então você está sempre engajando E eu penso Eu sou muito dos números Então tudo assim Tudo que você fizer Todo qualquer tipo de atividade que você fizer Nas redes sociais Pelo menos a grande maioria Você consegue mapear E você consegue metrificar O que seria metrificar? Seria anotar os números Quantas visitas você teve Que é conscientizar Quantos que engajam com você Todas as suas postagens têm essas informações De engajamento Não é em alcance É engajamento Alcance Quando diz na postagem Alcance Aí é a primeira etapa ali Que seria conscientizar Para entender como é essa primeira etapa Tem que ter perfil comercial Para ter essas Tem que ter perfil comercial Para ter esses insights Tanto Instagram Facebook Beleza Engajar Inscrever A pessoa começa a te seguir Isso também É fácil você Anotar os números Quantos novos seguidores Você teve Num período aí De 30 dias Quantos novos Inscritos Antônio Sleber Quantos novos inscritos No blog Quantos novos seguidores No Facebook Não sei o que Não sei o que Tá Então é também É fácil de Anotar esse número Converter Também Você Tem Imagino que você já Esteja fazendo um controle Para saber quantas vendas Você está fazendo Durante uma semana Mesmo Anota também Aí o que você vai ter Vai ter vários números aí Você vai ter números De conscientização Números de engajamento Números de inscrever Números de converter Você vai começar a analisar Esses números E vai ver Esses números são bons Eu estou chegando Num número bom aí De conscientizar Meu número de engajamento Tá bom Tá muito baixo Qual que é O recomendado Eu sempre estou compartilhando Aqui ferramentas Que fazem essas análises De engajamento Sempre compartilho dicas Para aumentar engajamento Então não é Não é por nada Que a gente fala Sobre isso E inscrever também Como que aquela pessoa Se torna Meu seguidor É porque ela precisa Ver valor Na proposta Que você faz Mesmo que ela não está Pronta para comprar De ti Então isso a gente já falou Também diversas vezes Nas outras várias E aí vai indo Converter Você vai ter os números Aí tem alguns números Aqui que é um pouco Mais difícil De você metrificar Que é encantar Quantas dessas pessoas Que eu conseguia encantar Como é que eu vou saber Deixa eu ver se eu consigo Puxar aqui um exemplo Os reviews Quantas dessas pessoas Que deixaram um review Você tem uma meta de reviews Por exemplo assim Ah, eu tenho A minha meta É atingir um valor Quatro Nas reviews De até cinco Quatro Ah, mas aliás Isso já não é advogar É Quando aquela pessoa Deixa o comentário junto Se deixa só um review Uma estrelinha Tipo, bota lá Quatro estrelas Três estrelas É o Você está Pegando métricas Para usar no encantar Mas se aquela pessoa Deixou cinco estrelas Botou comentário Aquela pessoa já está advogando Então ela já chegou Naquele ponto lá Mas se ela não chegou Se ela chegou em três estrelas Então ela está no encantar Talvez Talvez não ainda Talvez o O que você precisa Analisar é o seguinte Tem que ter uma forma De você metrificar Então Então quando você metrifica Você pega por exemplo Esse encantar Você tem um número lá Ah Eu preciso pelo menos Que as pessoas deixem Uma avaliação Pelo menos um três Ou um quatro Para elas Acenderem Ou seja Para elas comprarem Cada vez mais de mim Aquela pessoa Que comprou cada vez mais de mim É uma pessoa Que deixou uma avaliação Um quatro No mínimo Então você precisa entender Então eu preciso fazer Produto ou serviço Que encante a pessoa O suficiente para ela me deixar Uma nota quatro Então assim Não é um número Da mesma forma Como a gente avaliou Até as etapas anteriores Ali começa a ficar Por isso que tem muitas empresas Que param por ali Porque não é um número Tão claro Que você consegue Mas não Mas hoje em dia Muitas empresas Já fazem pesquisa de NPS Que são o Net Promote Score Que é Que você pede para as pessoas Avaliarem O serviço Avaliar o produto Então já existe Já é uma coisa muito comum De se fazer Então beleza Encantar Aí acender Como que você vai ver Se está funcionando Essa etapa Da tua jornada ou não Quando a pessoa comprou De novo Comprou de novo De ti Você já sabe Essa pessoa já chegou No ponto de acender Ela já comprou Uma A segunda vez Você pode Geralmente é isso Geralmente é quando a pessoa Compra a segunda vez A partir da segunda vez Começou ali Ela já está nessa etapa De acender Aí advogar Como que é o advogar Ah advogar É quando a pessoa deixa Uma menção A sua marca Deixa um feedback Deixa um comentário positivo Defendendo Isso tudo você pode anotar também Isso também são números Que você pode anotar Você tem um número de clientes Anotado lá E aí você tem um número De quantas pessoas Estão advogando Estão deixando comentários Acima da média Super positivos Estão mencionando a marca Então isso também Você consegue puxar números Você consegue pegar Por números Para fazer um comparativo E aí promover Mesma situação Se você tem um sistema De afiliados Você sabe quantos afiliados Você tem Afiliados ativos E tal Afiliados inativos Mas o promover Seria isso aí A pessoa começou A promover a tua marca Indicação Se você tiver Um sistema de indicação Você tem uma estratégia Pronta Para o promover Só talvez você precisa Otimizar ela Para melhorar Passamos 5 minutos Então Vamos ver se tem Alguma dúvida Ou não Se não a gente Já vai encerrando Para Acho tá Ficou claro né Como eu falei Depois só Compartilha Compartilha o stories Ou compartilha a publicação Nas suas redes sociais Que eu vou Eu vou te mandar O material adicional Para você ter acesso A esse mapa E eu vou te dar Também Exemplos De De coisas Que você pode medir Medir Em cada uma Dessas etapas Da jornada Do cliente Ou se você Não tiver implementado Ainda Para Que seja possível Medir Você vai poder Implementar Através dessas sugestões Ali Algumas sugestões Eu já Eu já passei Aqui através da live Mas aí Ali vai ter outras sugestões E se você precisar Outras ideias Também É só me mandar No direct Quem não viu Ainda as outras lives Quem não viu As outras lives Estão todas aí no canal A gente fala sobre Como A gente fala sobre Praticamente todas Essas etapas Aqui que eu falei Que é Todas As iniciais Pelo menos a gente fala Que é como Fazer algum alcance maior Ter mais seguidores Fazer com que as pessoas Entrem no teu perfil Se tornem seguidores Aumentar o tráfego Para o perfil Tem todas essas aí Melhorar Melhorar as vendas A gente fala sobre A gente tem uma live Praticamente só falando Sobre humanização da marca Que é justamente Essa etapa de É a quarta etapa Que é o engage Se alguém tem sugestão Para a próxima live Pode deixar também Nos comentários Já deixei nos comentários Também Se gostaria de Falar sobre alguma coisa Específica Sobre o que a gente Falou aqui Tem bastante conteúdo No Instagram Também Nas redes sociais É, tem conteúdo Para cada uma dessas Ideias aqui Etapas e tal Você só pode dar uma olhada? Tem, tem sempre conteúdos Eu tenho conteúdos aqui Que falam um pouquinho Sobre tudo É, só precisa Só que, claro Não está claramente dizendo Que essa aqui É etapa engajar Essa aqui é etapa Conscientizar Etapa não sei o que Mas com base Na Você pode assistir a gravação Depois eu vou deixar A gravação aqui disponível Você pode assistir depois Com base na gravação Você vai entender Ah, aquele Quando eu invisto Em conteúdo Eu estou aumentando O engajamento Na minha página O engajamento é importante Para ter inscritos E inscritos é importante E inscritos Com engajamento Os dois São importantes Para gerar vendas Que é o converter Enfim Então O pessoal que chegou agora Pode ficar bem tranquilo Então, como eu falei A gravação vai estar disponível E Sexta que vem tem mais? Mesmo horário? Sexta que vem tem mais? Mesmo horário? Mesmo Mesmo Não, mesmo chimarão não Mesmo chimarão não Tá certo que Que a gente Chimarão O quilo da erva Tá loucura Mas Pra semana que vem Vai ter chimarão novo Então Espero que tenha gostado Da live Quero te desejar De novo Sucesso no teu negócio Sucesso no teu trabalho Se você já empreende Tá pensando em empreender E Um excelente resto De sexta-feira Um excelente Um excelente final de semana E a gente vai se falando E se vendo por aqui Nas redes sociais Então, valeu Muito obrigado Uma boa noite E até mais Tchau Tchau Tchau